Olá pessoal, rapaz, eu me li do riacho e por aqui parece que eu consegui ver uma angia enorme, nunca tinha visto daquele tamanho, o que que acontece? Eu tô organizando aqui pra gravar pra vocês verem, eu não sei se a Índia vai encontrar, se vamos encontrar ela lá, mas de fato é enorme, uma angia gigante, é uma cor bem escura, vamos lá ver, vamos gravar pra vocês verem aí o tamanho da angia, já tinha visto várias angia, mas nunca tinha visto daquele tamanho, então vamos ali ver se a gente consegue filmar ela, se ela ainda estiver lá, né? Porque tem isso também. Bom, estamos chegando aqui no riacho, não sei se quando eu cheguei, ela ficou como ele pulou, o rapaz, tá lá ainda, viu? Tá lá, vou mostrar aqui pra vocês, o tamanho da angia, certo? Vou descer aqui devagar, a gente aqui deve fazer um celular aqui, mas olha aqui, mas olha aqui, o tamanho dessa, dessa linha. Tô filmando essa meio de longe, mas, na verdade ela dá mais ou menos aí um, eu acho que um palmo, assim, viu? aqui, minha mão, ela, ela é grande, mas, porque eu tô, o corpo quer passar dela, né? Porque o celular cair aqui dentro da água, mas eu confesso pra vocês, que o ramorei, esse vídeo, tô pronto, mas eu nunca vi pra mim, tem uma angia desse tamanho, eu acho que é uma angia, eu nunca vi pra mim, tem uma angia desse tamanho, eu acho que é uma angia, nunca vi pra mim, eu não sei se ela, se ela, se alimenta de... não sei se ela se alimenta de, de, de peso, né? aqui dá subindo muitas vezes, hoje, mas agora, agora, ela é nossa, mas pode quitar, A capa. Olha aí. Só que pichando. Tá? Tá olhando. Certo? Se você aí souber, ou já ouviu falar no... alguém desse tamanho aí, pode avisar. Tá certo? Desenvolve. Tá abanhando aqui. E o fato aqui te ajuda, né? O que é que ela pula, assim, em cima das pessoas, eu tô aqui mais ou menos a um metro dela. Um metro e meio metro dela, né? Até agora ela não estranhou o ambiente não. O barulho aqui tá muito grande, porque... o cachoeira aqui tá descendo algo que só. Olha uma via, né? Vou pra ter a vista dessas dias não. Grandona e escura. Aí eu tô fazendo aqui um vídeo pra ficar no canal. Olha aí. os amigos aqui que estão tentando. Nathan, Joárcio, né? Nós estamos aqui gravando mais desse aqui pra... pra vocês aí que gostam de animais, né? não precisamos sair muito longe aqui da nossa casa, pra encontrar os fichos desse tamanho. Tá certo? Vamos finalizar o nosso... nosso vídeo, porque tá ficando... muito grande. e eu sei que tem muita gente que não gosta de ver vídeo muito grande. Mas vamos finalizar... com essa imagem aqui, olha. Certo? Muita água aqui no sertão... da Paraíba, pra vocês. Um abração pra todos. Missionário Rocha, Deus abençoe a todos. Tchau, Deus abençoe.